Nós começamos agora com o Sargento Gris do Corpo de Bombeiros que atendeu também a socorrência onde esse caminhão você viu, o fumo bateu na traseira de uma carreira, foi trem pegando aí duas vítimas, Sargento, bom dia, foi apurado até agora nesse acidente, bom dia, Racha da Peta Bom dia Edson, foi apurado o seguinte, realmente acidente de trânsito envolvendo dois caminhões colisão traseira com duas vítimas, tá? O Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe do SAMU, efetou o salvamento e resgate das vítimas que ambas foram já socorridas aí, provavelmente a UPA, os Cuidados Médicos O seu passageiro sobreviveu por milagre ali, não? Ele ficou num compartimento bastante comprometido, mas conseguiu sair aí com meios próprios Qual a orientação, Sargento, a população, porque poderia até dizer que foi o sol mesmo porque o sol está saindo agora, só que o sol está favorável a quem está vindo para sentir três fronteiras, então o sol atrapalhou a visibilidade do acidente É, a causa efetiva do acidente a gente não tem como prever, né? Não tem como prescrever, contudo, segue a orientação aí de manter a distância do contador do veículo da frente e se tiver prejudicado a visibilidade, diminuir a velocidade aí para a sua própria segurança, sempre aí prevendo aí uma direção defensiva No último final de semana, por de bom ver, também esteve no esquema também do município de Rubinéia onde a informação da conta é que derramamento de ácido, isso consiste? Positivo, aqui na verdade é uma sinalça de acesso aí a Rubinéia, né? Na área de Santa Fé do Sul ainda Então tem um container lá de mil litros que houve aí uma fissura e houve esse vazamento Contudo, já está o escudado da CETESB e da empresa aí responsável pelo transbordo e limpeza da área Fora isso, como é que está hoje, Bombeno? Está tudo ok, tudo tranquilo Muito obrigado À disposição Vamos dar importância do trajeto gris do Corpo de Bombeno falando dessa ocorrência onde o motorista perdeu o controle e bateu na traseira de uma carreta trazendo aí prejuízos, evidentemente, para o motorista e também para o seu ajudante Ambos foram socorridos até o UPA de Santa Fé do Sul Reportagem, Rádio Santa Fé A informação precisa até você